O rock do lei de 1982, jura de amor Estava à toa na vida, quando ela me apareceu Jurando o grande amor, foi o que ela me ofereceu Nessa vida no abandono, meu amor conheceu Aquela garota que eu falo eu, me apaixonei Fazemos joelho de amor, fizemos troca de amor É garota, que seja sempre só minha Reis e ei garota, que seja sempre só minha Estava à toa na vida, quando ela me apareceu Jurando o grande amor, foi o que ela me ofereceu Nessa vida no abandono, meu amor conheceu Aquela garota que eu falo eu, me apaixonei É garota, que seja sempre só minha 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 Oh, o que ela me ama É garota, que seja sempre só minha Eu te amo, é garota, que seja sempre só minha